Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Estamos aqui na Praça Doutor Avelino de Queiroz, onde o Corpo de Bombeiros acaba de socorrer um rapaz, um motociclista, onde teve um acidente. Hoje já o segundo acidente com motociclista que o Corpo de Bombeiros atende. Vou falar agora com o Sargento Anderson. Sargento Anderson, o senhor poderia nos falar o que aconteceu aqui nesta manhã, aqui na Praça Doutor Avelino de Queiroz? Bom dia. Bom dia. Aqui no local houve uma colisão envolvendo um automóvel e um motociclista. E o motociclista teve um ferimento sério, uma fratura exposta no membro inferior direito. Nós fizemos a imobilização e a condução até o pronto atendimento da Santa Casa de Piuí. Sim, como eu disse, esse já é o segundo atendimento que vocês fazem hoje. O primeiro foi há pouco tempo na Rua Benedito Valadares, com o Padre Abel, também foi um motociclista e um veículo. Exatamente. Mais uma vítima de um acidente de motocicleta, só que dessa vez foi um caminhão que estava envolvido. A vítima lá teve um ferimento no supercílio e contusão no joelho. E imobilizamos e conduzimos ao pronto-socorro da Santa Casa de Piuí. Sim. O rapaz do veículo não sofreu nada desse aqui da Praça Doutor Evelino de Queiroz? Ele ficou um pouco agitado, estava nervoso. O airbag do veículo foi acionado e foi socorrido pela equipe do SAMU, até o pronto atendimento da Santa Casa. Ok. O motociclista estava sozinho? Sim. Em ambos os acidentes, os dois estavam sozinhos. Tá ok. Muito obrigada, Sargento Anderson, pelas informações. Nada dispõe.